Um acidente entre ônibus e caminhão deixou duas pessoas feridas na tarde de hoje. O acidente foi na avenida Torquato Tapajós. O motorista deste caminhão voltava de Itacoatiara. Por causa da pista molhada, ele perdeu o controle do veículo e atingiu este ônibus. Eu tentei tirar, já não deu. Ele derrapou. Quando derrapou, já não conseguia aprumar mais. Os dois ajudantes que estavam com Raimundo no caminhão sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Platão Araújo. No ônibus, além do motorista e do cobrador, tinham 20 passageiros. Ninguém ficou ferido. Foram encaminhados para outro ônibus, tudinho, tudo legal. A gente vai encaminhar as partes para fazer um BO. Isso aqui já é para a justiça de pequenas causas. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na via. O congestionamento chegou a quase 5 quilômetros. Beneficiários do Bolsa Família com cadastro vencido em 2014 devem atualizar os dados até o dia 16 de janeiro para não perder benefício. Dona Rosa tem 4 crianças e recebe do Bolsa Família R$ 220,00 mensais. E para não perder o benefício, foi hoje, bem cedo, fazer o recadastro. Encerra, né? Aí a gente fica na agonia, né? Aí eu deixo para amanhã, depois, depois, amanhã, né? Aí pelo menos eu não enfrento muita fila, né? Dona Jaqueline também recebe do governo federal. Os R$ 190,00 são bem-vindos. Eu vou comprar a escola dele, a roupa deles, a bolsa dele, o carderinho dele, entendeu? É preciso estar atento. Só em Manaus são mais de 127 mil beneficiários. E segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, precisa fazer o recadastro quem teve a inscrição vencida em 2014. O prazo dado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome termina na semana que vem, dia 16 de janeiro. E essas pessoas, se deixarem esse prazo expirar, a gente sabe que vai correr o risco de perder o benefício. E a partir do momento que a família perde o benefício, né? Aí você sabe que a gente vai reiniciar todo o processo. Ela tem direito de recadastrar? Tem. Mas aí ela vai ficar no finalzinho da fila, vai passar por todo o processo de reavaliação novamente. Isso pode levar meses ou até um ano. O recadastro é realizado em 18 postos do CRAS espalhados pela cidade. São necessários os seguintes documentos. E agora nós vamos falar sobre o projeto social Monteiro, realizado no Monte Sinais, zona norte da capital, que oferece oportunidades para jovens carentes aqui da capital. Por aqui, Jones é estrela. O jovem tem síndrome de Down, mas isso não é problema para ele. Em pouco mais de um ano na luta, conquistou 15 títulos. E as conquistas vão além das medalhas. O comportamento dele melhorou 95%. O que ele fazia era muito brabo, era muito peralto, não queria respeitar os pais. E depois que ele conheceu a arte suave e o jiu-jitsu, melhorou 95%. O projeto social existe há pouco mais de um ano e beneficia não só jovens, como Jones, mas também outros garotos. Aqui, 80 jovens entre meninos e meninas têm uma oportunidade por meio do esporte. O objetivo é tirá-los do mundo da criminalidade e mostrar a eles um outro caminho. Guilherme tem uma história curiosa. O garoto era envolvido com briga de galeras, mas decidiu mudar de vida. Eu era brigão, aprontava muito, sempre dava problema para ele, para minha mãe, até eu conhecer o jiu-jitsu. Um dia eu cheguei em casa, a polícia foi deixada na porta de casa, porque tinha pego ele na briga com o pessoal, lá dentro disso daí tinha uma arma, uma arma branca, e não levaram porque ele era de menor e as tias choraram e coisa e tal. E, como todo pai faz, dá um corretivo, né? E nesse corretivo eu falei, ó, a partir de hoje você não vai para nenhum canto, é só estudar. E sete dias depois ele apareceu em casa todo molhado e perguntei por que ele estava molhado. E descobriu que ele estava fazendo jiu-jitsu. E como todo leigo que não conhece a arte suave, achava que essa arte era para quem gosta de brigar, para malandro, para playboy, negativo. Junto com os garotos, Buda tenta passear um pouco do que aprendeu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu e também é um exemplo de superação. O jiu-jitsu, né, que me tirou dessa, graças a Deus, entendeu? Eu vim daí com trafo de droga, hoje em dia eu sou essa pessoa, trabalho de carteira assinada, entendeu? Graças ao projeto Monte Sinai, Manoa, né? Estão esses pessoal trabalhando aqui. Às segundas-feiras, um lanche é oferecido aos garotos. Mas a vontade é de estender isso para outros dias. A gente queria oferecer todos os dias, mas a gente ainda não chegou a essas condições. A gente tem uma parceira aqui que oferece esse lanche das segundas para as crianças, porque a gente trabalha com crianças de baixa renda, né? E chega aquele horário e elas ainda não comeram nada. Mas para que o lanche durante a semana seja possível, é necessário patrocínios. Enquanto a ajuda não vem, o projeto segue em frente, formando vencedores na luta e cidadãos na vida. E se você quiser ajudar ou participar do projeto, é só entrar em contato pelo telefone 993-67-7193. O Amazonas quer aumentar a produção de Guaraná para voltar a competir com a Bahia, o maior produtor do país. Por isso, tem investido em tecnologia. O Guaranasal, a perder de vista, é o maior do mundo em área contínua. Esse plantio fica em Presidente Figueiredo. Mais de 100 pessoas se misturam aos pés de Guaraná maduros no ponto de colheita. Essa nossa safra vai durar em torno até de janeiro, fevereiro e por aí, né? Dependendo do... Porque a gente vê que tem bastante frutos maduros, frutos ainda verdes, né? Mas apesar do Amazonas ter uma das maiores áreas de plantio, não é o maior produtor. A produção de Guaraná caiu em quase 20% no estado. E boa parte do que sai do campo vai para a indústria de bebidas. Por isso, a ideia é aumentar a área plantada. Quanto maior a colheita, maiores são as chances de recuperação no mercado internacional. O Amazonas já foi um importante produtor de Guaraná, mas perdeu muito espaço para outros estados. Só nesta fazenda, a plantação deve aumentar para 350 mil pés. O problema ainda é o processo de beneficiamento. Uma usina foi desenvolvida com o apoio da Embrapa para agilizar o trabalho. Esta máquina separa os frutos do talo e diminui a mão de obra na colheita. Além disso, a nova tecnologia elimina o processo de fermentação do Guaraná. A gente amontoava esse produto ou em sacado ou em espaços que eram preparados com esse objetivo. E lá ele permanecia por cerca de três dias fermentando. E isso era muito desagradável porque atraía boscas, cheiro forte. O maquinário foi inspirado na indústria do café. Essa usina está programada para não se tocar no Guaraná. Ele vai sair pronto ali, já seco. Aqui mesmo, o Guaraná é lavado. E torrado. Para a produção voltar a crescer, o pequeno produtor também é incentivado a plantar. Nós gostamos da ideia, não só eu, mas os colegas que estão comigo gostaram da ideia e tem possibilidade de nós plantarmos. Se a oferta aumentar, o preço pode baixar. O Guaraná está mais caro em Manaus, principalmente quando vendido em pó, para fazer vitamina. O seu Antônio tem importado. Ele manda buscar na Bahia para vender aqui na capital. A gente procura comprar um Guaraná de qualidade também, que tem um bom preço, para que a gente possa ter um lucro melhor. Mas no sabor, o Guaraná do Amazonas ainda é campeão. A dona Lourdes toma três vezes por semana. A gente comprava de R$ 1,50, agora passou para R$ 2,00, agora está R$ 2,50. Aí eu compro de três. Foi o sabor que fez sucesso no mercado europeu e em outros estados brasileiros. Mas para continuar conquistando paladares mundo afora, é preciso produzir mais e mais. Esta edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.